Olá, muito boa tarde, começando mais uma edição do Cartoleiros Brasil e essa é a 33ª rodada. Olha, o campeonato está acabando, o pessoal que está jogando aí o Cartola já está ficando desesperado, está querendo que o Flamengo perca, mas perde, né? E mais não vai ter jeito, né Marcel? Bom dia. Bom dia, bom dia, o Horaski também. É bom dia ou boa tarde? Vocês têm que entrar num acordo. Pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos ao vivo, mas esse vídeo fica na Rede Dial por muitos anos. Ah, beleza. Beleza? Bom dia, para você que está acompanhando mais um Cartoleiros Brasil, é, está difícil ele parar o Flamengo. Ontem achamos que o Vasco poderia passar até hoje, vim camisa em homenagem ao belo jogo que o Vasco fez ontem diante do Flamengo. Porque clássico é clássico, né? Clássico é clássico. O... E o... E o... Quando a gente está ao vivo, você poderia assinar o volume, por favor? É que eu dei o play para a gente começar assim. Não, mas é sempre a mesma coisa, sempre você, não bruga o cabo, negócio aí e tal. Isso é novo, né? Ontem eu achei que ia ter gol do Gabigol, mas sabe por que ele não fez gol ontem? Porque ele deixou para essa rodada. Será, hein? Ele vai acabar com a vida do Grêmio. E aí, como que está a sua tarde de quinta-feira? A minha manhã de quinta-feira está muito bem, seu Turter. Essa manhã foi agradável? É, mais ou menos. Mais ou menos. Começando a melhorar, meu ânimo. É isso aí, galera. Você que está participando aí, boa sorte. Estamos aí na liga. O primeiro, o segundo e o terceiro colocado ganha... Troféus. Troféus, né? Primeiro, segundo e terceiro. Isso. Eu quero que o Fernando daqui a pouquinho chegue na nossa live para a gente conversar com ele, porque ele é um amor de pessoa e daqui a pouquinho ele está chegando na live. Antes de mais nada, deixa eu... Olha que bela camisa da Associação Atlética Inter de Bebedouro, hein? Bonita, né? Bonita. Da hora, essa camisa é muito bonita, cara. Time centenário, hein? Aí, ele conhece. Está vendo? Só você que não veio hoje esportista, né, Luiz Boraski? Então, rapaz. São as imagens dos gols do jogo de ontem, hein? Vamos fazer com o... Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, 40 segundos, né? Um dos gols mais rápidos da história do Brasil. O primeiro gol foi o Everton Ribeiro? Foi o Everton Ribeiro. Rapaz do céu, hein? Primeiro gol do Everton. 40 segundos? 40 segundos. Esse daí... Olha, olha, olha! Hum! Que belo jogo, hein, cara? Vamos ver. Maraca lotado. Esse clássico que já é histórico, né? Flamengo e Vasco. Todo mundo fala do fula-flu, mas acho que a rivalidade nos últimos anos vem sendo o Flamengo e Vasco, né? E o Vasco conseguiu fazer um gol de pênalti, né? Conseguiu. Porque ela vinha na face. Pikachu? Pikachu. Ele também andou perdendo esses dias, né? Estou, sim. Até que enfim. Galera, vamos trabalhar, galera? Vamos lá. Olha o Jesus. Você viu? Show de bola! Parabéns, hein? Isso que é futebol. 4x4. Parece o Corinthians jogando, Arthur. Você que gosta de jogos do Corinthians. Agora vai parecer, né? Porque o senhor Carilli Recu saiu do time. Acredito que agora o Corinthians vai meio que para cima dos times aí. Mas você acha que os jogadores estão no corpo mole? Porque o Coelho assumiu duas partidas, jogou bem os dois jogos, foi mais para frente. Foi duas vitórias? Não, só. A gente não conseguiu ganhar do Palmeiras, cara. A gente estava ganhando até o finalzinho, não lembra? Você recorda? Recorda. Verdade. Vamos lá fazer o seguinte? Vamos falar sobre a rodada que começa no sábado, às 17 horas, na Vila Belmiro. Clássico. É Sansão que fala? Sansão. Jogo bom para apostar ou difícil, Marcelo? Eu acho que é um jogo difícil, né? Como falo. Clássico, né? Sempre complicado. Apesar do Santos estar no momento melhor. Vem fazendo grandes partidas. A gente sabe que tem jogadores de qualidade. O próprio Soteudo vem crescendo muito nesses últimos jogos, né? Ele chegou com muita expectativa. Acabou alguns jogos não indo tão bem. Foi para a seleção, agora voltou. E está indo bem. O Santos tem grandes chances de vencer. Joga em casa, diante do seu torcedor. Mas é complicado aplicar. O São Paulo está precisando se reabilitar. Se quiser ainda sonhar com libertadores, esse é um jogo, é praticamente uma final entre Santos e São Paulo. Legal, né? Isso mesmo. Para continuar sonhando com libertadores, tem que vencer esse jogo. É, o Márcio, que é um São Paulino, está achando assim, mas vai dar São Paulo, viu, Márcio? Aquelas duas derrotinhas sem vergonha que teve em casa lá, vai recuperar. Foi sem vergonha mesmo, porque perder em casa para... Não, não dá, cara. Foi até de Paranense. Ah, eu acho que foi do Fluminense, né? Fluminense, quanto foi? 2x1. 2x1? Não, 2x0. 2x1 foi o que você falou que ia ser, né? São Paulo não consegue fazer gol para o Fernando Diniz? Consegue se defender bem, né? Mas fazer gol está sendo um problema. Acho que nem todo o que foi do Fernando Diniz, acho que foi do ataque mesmo, né? Perdeu dois jogos em casa em seguida e está defendendo bem? Não, Falsinha, estava defendendo bem, né? Estava. E o seu amigão, o seu goleirão lá? É, contribuiu muito para a derrota contra o Atlético Paranaense, né? Ele assumiu, né? Vamos esquecer o São Paulo, tem rodadas mais interessantes. Então, vamos lá. Fluminense e Atlético Mineiro. Tem rodadas mais interessantes ou jogos mais interessantes? Jogos e rodadas. Não quero ler, não quero te conferir, né? Você está meio hoje. Eu estou voado. Estou com... Problema sentimental. Estou com um pequeno problema aqui que aconteceu agora de manhã, que eu perdi aqui o visor do meu celular, rachou, e eu estou meio chateado. Vai. Olha, gente, vamos agora? Fluminense e Atlético Mineiro. Fruzão. Fruzão. 2-0. Fru, fru. Fru, fru. Eu acho que o Fluminense vai vencer essa partida. E eu já falei, faz quantas rodadas que eu falo, que um dos três grande caem. Fluminense, Botafogo, o Cruzeiro. E vai cair Botafogo. Eu também estou achando que vai ser o Botafogo. Será, gente? Ou um dos três vai cair. Acho que dentre os três, analisando mais ou menos aí os confrontos, pra frente, o Botafogo tem grande chance. Marcião, temos um recado aqui pra você. Você quer que eu leia? Opa. Olha lá. Leandro Martins César. Lê aí, Marcião. Ô, Marcião. Lê aí. Pode ler você, torta. Quem que é esse cara aí? Ô, Marcião, a Erika está levando salgadinho pra você. É que ela não sai daqui comprando salgadinho pra levar pra você aí na rádio. Ô, você tá gritando. Ô, que é isso que é isso? Mas eu acho que deve ser amigo do Luiz Borasco, né? Só pode. O cara ficou vermelho aqui, pronto, só. Depois você extraz uma água gelada aqui. O Leandro Martins César, ele é corintiano, igual o nosso amigo turco. Ah, tá explicado, então. É. Quem falou que eu sou corintiano? Você tem prova? Só a nação sabe que você é corintiano. Só a nação sabe. E aí, você vai responder o nosso amigo Leandro Martins César? Claro que é. Mas você gosta do salgadinho? Você gosta do salgadinho? Eu não comei salgadinho aqui. Como você nunca comeu salgadinho aqui? Creme ou inflameu? A Erika tá famosa, hein, Erika? Você precisa vir aqui qualquer hora e passar pela porta, Erika. Grêmio e Flamengo, rapaz. Grêmio? Sério? Sério. E aí? Flamengo, né? Eu acho que... Apanhou uma vez, o Grêmio vai apanhar de novo. Não do mesmo jeito. E eu vou te falar uma coisa pra você. O Flamengo vai poupar uns 4, 5 jogadores de última hora. O Flamengo ganha saudade e o Palmeiras perde pro Bahia. Meu amigo, você que vai escalar o jogador do Flamengo, abre o zóio. Vai por mim. Vai, vai poupar um monte de gente pra ganhar em casa, pra ser campeão em casa com o time titular. Abre o zóio. Bahia e Palmeiras. Márcio Coelho. Bahia. Palmeiras? Eu acho que dá Palmeiras, viu? Palmeiras. Acho que dá Palmeiras. Coríntias e Internacional. Inter, né? Inter. Coríntias? Eu acho que dá Coríntias. O Inter, assim, ele gosta, digamos, de perder pro Corinthians, né? Depois fica... Pô, leva o DVD, né? Leva o DVD. É... Chapecoense e Ceará. Aí tá fácil, né? Aí é briga de gente grande, né? Ceará. Eu acho que a Chape ganha em casa. Eu acho que você dá Ceará. Olha, parece que hoje tá Atlético Paranaense e Botafogo. Atlético, né? Olha, rapaz. Vai afundar um pouco mais o Botafogo. Será? Eu acho que no mínimo empate. O Botafogo vai jogar recuadinho, fechadinho. Mas tem que fazer gol, né? Não, mas se segurar, se ele trouxer um ponto, já tá no lucro. Nem o Seedorf voltar, tá certo? Rapaz, hoje eu compartilhei uma entrevista do Seedorf. Que olha, é muito bonita no meu face, hein? Você pode ir lá e ver o Seedorf brigando com o Galvão. Fortaleza e CSA. Jogo bom pra apostar nos atacantes do Fortaleza, viu, galera? Fortaleza também, com certeza. Você conhece dois atacantes do Fortaleza, você fala o nome? O Romarinho e o Elton Paulista. Pode ser. Pode ser. Os goleadores, né? É, os goleadores. Tem Vasco e Goiás. Vasco da Gama e Goiás. Clube de regatas Vasco da Gama. Do professor. É, é um jogo bastante equilibrado na minha perna mesmo, sendo o Vasco de um caso, mas acho que o Vasco vai ser com a vitória. Se apresentar o futebol que apresentou contra o Flamengo, tem tudo pra ganhar. Tem tudo pra ganhar. O difícil é você apresentar mesmo o tebola, né? Devido a ser um clássico, tudo envolvido. O Michael vai jogar? Eu não sei ainda, eu não vi a seleção. Se ele for jogar, é o... Não, essa rodada não. Vou apostar aí no Marrone. Acredito que o Marrone vai fazer mais um bom jogo. No Bruno? No Marrone. Marrone? Nada. Vai avisar os dois, né? Bruno Alves do São Paulo e Marrone do Vasco. Cruzeiro. E se o Márcio continuar comendo o salgadinho da Erick enrolando, ele vai dormir na praça. Já, já. Você vai ver só. Eu não como o salgadinho. Como você não come o salgadinho? Não como? Ah, rapaz, pergunte pro Josué. Você nunca comeu o salgadinho aqui? Não. Márcio, é um pecado você falar isso. Você já comeu, sim. Deixa o Márcio... Eu quero provas. Deixa o Márcio... O duro é que eu tenho foto de você comendo o salgadinho. Então eu quero ver a foto. O dia eu tinha o bolo, as coisas. Pode publicar aqui, pode colocar ao vivo na tela se tiver foto de eu comendo o salgadinho. E aí ele tirou mesmo, hein? Ó, Cruzeiro e Havaí. Cruzeiro, né? Cruzeiro. Ó, tem que enfim concordar, hein, Márcio? Cruzeiro. Acertou um, hein? Não tem como, né? O Havaí não... O Havaí não tem como, né? O Havaí só tá esperando acabar o campeonato, só. Tá rebaixado já. O Pedrinho não vai jogar. O Alexandre Alencar tá falando aqui na nossa live. O Pedrinho do Corinthians, é isso? Exato. O Pedrinho do Corinthians. Não vai jogar por quê? Eu também não sei, não. Tá doido. Então agora a derrota é mais certa ainda pro Inter, hein? O que que a gente pode fazer, como a gente é um... Somos nobres? Vamos deixar o Márcio. De novo escalar goleiro? Ótimo no goleiro. Cara, eu não levo sorte com goleiro, hein? É por isso que a gente coloca você nessa... Não sigam a minha dica de goleiro, viu, gente? É. Vamos lá, então. Hoje a vez que eu falei o Everton, o Everton tomou um gol no final, porque o Corinthians não atacou praticamente o Palmeiras, né? Fez menos dois. Foi ridículo no jogo. Bom, eu vou de Fernando Miguel do Vasco. Fernando, péssima escolha, hein, cara? Eu acho que o Vasco vai vencer o jogo e ele vai sofrer um pouquinho, porque o Goiás vai atacar o Vasco. E você acha que é péssima por quê? Ele não transmite segurança? Frangueiro. Frangueiro? Eu acho. É, mas... Ah, eu acho o contrário. Eu acho que ele dentro do Vasco e fazendo um Boca para o Nata. E você? Eu nunca postei nele, não apostaria nele, não. Eu nunca coloquei ele, hein? Então, eu falei, não siga a minha dica. Tá vendo como o negócio hoje aqui tá pegando fogo, rapaz? Qual é você? Você vai no 3, 4, 3, 4, 4, 2? Você não olha para a minha escalação que a gente tá valendo essa rodada também, viu, Marcelo? Ô, galera, deixa eu informar. Cadê o bairro? O nobre Willian ganhou uma rodada. Ganhou. Isso. Tá precisando ganhar bastante mesmo para tirar em A, que é, irmão. É. Fortaleza. Bruno Melo, lateral do Fortaleza. Essa linda camiseta. É isso que eu escuto falar o nome do Bruno Melo, cara. É, eu acho que o Fortaleza... Parece que tem reserva. Esse Fortaleza... E olha o preço dele, 4,50. Acho que vale a pena, viu? Como que ele chama? Bruno Melo. Bom. É, opção. Não tô falando que eu vou com ele, mas é uma opção ótima. Nível do Fernando Miguel, ele, hein, gente? É. Como eu sou corintiano, eu vou de Danilo Avelar. Beleza? Escalei ele na última rodada. Danilo Avelar. Danilo Avelar, anói Corinthians. Voltou a DV Futebol, né? Mas já vai fazer um golzinho nessa rodada, hein? Eu? É? Um gol, eu não escalaria ele nessa rodada, não. Você escalaria, Marcio? Não. Nenhuma, praticamente. Olha. Ô, louco. Hoje o bicho tá pegando aqui, hein? Você é, Marção. Mas tá explicado. Por quê? Por que o Marção tá lá embaixo? Eu, lógico. Não faz sentido. Você tá pior que nós na pontuação geral? Cara, eu não sei, mas eu acredito que sim. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Pode falar a verdade, é muito difícil eu conferir o meu desempenho nas ligas, entendeu? É muito difícil entrar na liga pra ver como que eu tô. Porque eu já sei que eu tô mal, então eu não fico em treinar. Então eu nem perco meu tempo. Você é igual o cara que tá sendo traído, né? Nem faz questão de seguir, correr atrás, porque... Eu tava ensinando a liderança, disputando. Aí você tava ali controlando. Aí você tava controlando, mas caso contrário. Figa, é melhor não saber. Não, é melhor não saber. Deixa aqui. Os olhos vão ver, o coração não sente. É isso mesmo. Você, Marcião, vamos lá escalar um zagueiro pra nossa seleção. É, zagueiro tá complicado essa rodada, hein, cara. Mas eu vou de... Pablo Mari. Pablo Mari, né? Rapaz, acabei de explicar pra ele que o Flamengo vai jogar com o time meio em reserva. Ele vai perder pro Grêmio. Ele tá aqui pra escalar. Ele tá aqui pra escalar. Mas vai perder. Ele tá do lado. Não vai perder. Pai, eu tô louco pra apostar no Grêmio. Eu tô com medo. Tá com medo de quem? Tô com medo desse jogo. Por quê? Ah, Flamengo e Grêmio é imprevisível. Ah, é? Eu acho. O Flamengo tá querendo quanto antes já respirar, né, facinha. Estamos garantidos. Parar de... Respirar, né, e... Parar, facinha. De verdade, parar de sentir o cheirinho. Exatamente. Cheirinho. Cheirinho, porque tá complicado, hein. Você, Luiz. E vai ficar no cheirinho na Libertadores. Então tem que ganhar pro mesmo brasileiro. Piu, outro zagueiro é seu. Mas você quer que eu escala em homenagem ao Márcio? Escalo. Pode escalar. Pô, você é um homenagem ao Márcio. Castan. É, eu pensei nele também. Castan é um homenagem aí. É. Era uma opção minha também. Castan do Vasco da Gama. Não jogou a última partida. É, tava suspenso, né? Jogou por isso tá suspenso. Agora... É o Joey? É o Joey. Meia. 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 Meia direita, meia esquerda. Meia da meia. Um jogador que eu não gosto muito da pessoa dele, mas admiro o futebol dele. Agora eu com você. Thiago Neves. É o mais escalado do Cartola, né? É. Nessa rodada. Chuta muito bem. Só eu devia jogar mais bola em vez do que ficar... Vai jogar contra ninguém. Calado é um poeta, na verdade. Não é ninguém, não. Aquela frase, tipo, calado é um poeta, né? É. Calado é um poeta, igual o Romário fala pro Pelé. Olha só. O que vocês acham, gente, do Thiago Neves no meio do Thiago Neves? Pode ser. Pode ser a opção. É. Colocaria ele também. A bola da vez na rodada, né? Porque todo mundo acha que o Cruzeiro vai ganhar, mas ninguém escala o Fred Coney, né? Eu pensei em escalar ele. Fred Coney. É, o Fred Coney. Você é maldoso, hein, Boraski. Cazu, sua pergunta é pro Márcio ou pro Boraski, mas os dois vão responder. Léo Senna é uma boa? Olha, como eu falei, eu acho que o Goiás perde essa rodada. Mas ele tem a chance, de repente. Porque se tomar gol, ele não perde ponto, que é meia. Meia. Pode ser uma opção. Ele pode, de repente, sair gols, né? Eu espero que não, porque eu coloquei o Fernando Miguel, né? Mas pode ser uma opção, Cazu. Eu iria de alguém do Vasco nesse meio campo, ou até mesmo, sei lá. Tipo o Raul do Vasco? Raul do Vasco, o Guarim. De repente, o Guarim é um pouco mais marcador, diríamos assim. Tem jogadores melhores, viu, Cazu? Mas não é um tiro perdido, né? Não seria um tiro tão errado, porque o Goiás pode surpreender também. A gente não... Como eu falei, nós damos uns palpites aqui, né? Damos umas dicas. É isso aí. Às vezes dão certo, às vezes não, né? Ah, nós ainda bem, não. É, nossos amigos são paulinos, o Raul tá assistindo a gente lá. Ei, Raul, São Paulo tá difícil, hein? O Leandro Martins Cesar falou, a Erika está aqui, disse que já já chega, tá levando coxinha. Ih, rapaz. Pô, vai acabar com o noivado do rapaz. Nosso amigo Josué tá casando e o Márcio vai perder a noiva com essas brincadeiras. Não, não tem problema o cara gostar de coxinha. Eu não gosto, eu não gosto. Mas você come um monte. Ah, esse povo eu vou falar a verdade, viu? A mulher dele vai fazer igual a minha, vai vir aqui, vir aqui ver o que tá acontecendo qualquer dia. Outro meio campo. Ela não precisa. Oh, tá vendo? Esse é o perigo. Isso que é um húmide palavra. Bem em campo, Marcelo. Eu tô dando uma olhadinha aqui na outra opção. Eu quero escolher você ou Luiz Boracchi? Vamos lá. Thiago Gagliardo. Cara, eu tava com ele e tirei a gola pela manhã. Não, eu vou ficar com o Thiago lá. Faz dias que ele não joga bem, né? Mas fora ele não joga muito bem. Joga, a maior parte dos gols dele foi fora. Ah, então tá bom. Thiago Gagliardo do Ceará. Ceará. O time tá barato, viu? Se vocês puderem. A gente tá montando um time barato hoje. Com 120, 130 caras e toletas. Falta mais um meia ainda. Mais um meia. Eu vou de Fred Guarim. Do Vasco. Marcião. Você tá vascaíno. Qual que é a nacionalidade dele? Eu que não sei. Colombiano. Colombiano. Exatamente. É um problema que tem por ele, porque com certeza... Jogou na Internacionária de Milão. Tem um jogador que já é rodado aí. Mas ele jogou ou ficou igual o Gabigol lá na Inter? Ele chegou a fazer bons jogos pela Inter, né? É, porque o Gabigol também jogou na Inter de Milão, né? O Gabigol foi pra lá. Foi só uma temporada, né? Na verdade, né? Não brilhou, né? Acho que juntar tudo não dá dois jogos. A temporada inteira dele em campo, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Quem começa... Você dormiu essa noite ou turta, né? Mais ou menos. O que é? Hã? Que caiu errado o meu pagamento. Vai, é... Oi, eu vou... Fui falando assim, vai cair seus direitos segunda-feira. Tá bom. Viu? É... Ataque já, né? Ataque. Ataque. Vamos lá ver, então, quem que... Olha, o Alexandre Alencar trocaria o Danilo Avelar pelo Gil do Corinthians. Ó, Gessé Lima. Oi, meu amigo Márcio. O Gil é zagueiro, né? Estou aqui assistindo vocês. Tudo de bom aí. Um abraço. O Gessé, que é palmeirense? É palmeirense? Cara, eu não sei o que o Gessé torce, mas... Me agradeceu? É amigo meu. Abraço pro Gessé. Faz tempo que a gente não troca uma ideia, hein, Gessé? Tudo de bom pra você. Gessé é homenagem ao cantor? Cara, eu não sei. Você nunca perguntou? Nunca perguntei. Pô, o que quando eu... Quem gosta de entrar nos detalhes, assim, íntimos das vindas da pessoa, eu vou saber. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Por que que você chama... Você é praticamente o... É... 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 Não sei o que você... Ok, ok. Por que que... Sua filha, como chama? Ana Lara. Você sabe o nome? Sim. E por que você colocou Ana Lara? Porque eu acho bonito, Lara. O significado, você sabe, tudo. Você nunca nem pesquisou. Não. É, então. O Guru é você, amigão. Não. Vamos lá, eu já vou escalar o meu atacante e a bomba fica pra vocês. O Eliton Paulista do Fortaleza vai fazer dois gols. Dois gols? É. Olha, eu vou escalar ele, então, também, acreditando em você, hein? Obrigado, obrigado, obrigado. Agora fica... Você falou que ele vai fazer dois gols. Agora a rajada fica... Pra mim ou pro Boraccio? Pode ser, eu escalo por isso. Não, pode ser o Boraccio. Pra mim? Vamos deixar o Márcio... O Márcio hoje tá meio nervoso. Não, tô rando. Hoje não é... Tá difícil escalar essa rodada, cara. Tá difícil. Tá, pai. Eu vou no Rony. Do Atlético Paranaense. Rony? Rony. Se ele não fazer um gol, dá uma assistência. Nosso time tá legal, hein, pessoal? Rony, vamos lá. O nosso time não tem um... Tem... Olha lá, ó. Nosso time tem jogadores do Fortaleza só repetido, né? E mais ninguém. É isso? Então estamos com o Wellington Paulista e Rony. E agora? Bom, vou... O Rony é do... Do Atlético. Do ataque, você tá falando, né? Isso. O Wellington Paulista e Rony. Manda, Marcelo! Eu teria duas opções. Uma... Poderia ser o Ione Gonzalez. E outra... O Fred. São duas opções que eu tenho pro ataque. Eu particularmente... Eu acho que o Fred. O Fred tem mais chances de fazer gol, né? Porque... E o Fred? Faz tempo que tá atolado. Fred e Cone? Fred e Cone. Cone, mas faz gol. Ah! Quantos gols fez o brasileiro? Ele não tá fazendo porque tá numa temporada ruim, mas puxa a história dele. Cruzeiro em si tá... É museu agora? Vendo história, rapaz? Não, o cara joga bem, né? É assim, o cara tá enfrentando uma fase ruim igual eu. Furou o pneu cedo, caiu, manchamos... O Uber passou a pegar o C no horário combinado? Passou, eu tava trocando de camisa. O Uber chamou-se de furgado. O cara fica me ligando... O cara fica me ligando por live, gente. Live. Eu falei, tô trocando a camisa. Ele, quero ver se é verdade mesmo. Caramba. É, o Uber é ousado, hein? Eu vou falar pra você, meu. Gente! Treinador. 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 Por mim, podia ser o... Vamos na mamata da rodada? Teoricamente, Abel? Abelão? É a mamata. Teoricamente... Sim, porque o Cruzeiro não vai perder esse jogo. Não vai perder. Eu duro aqui todo mundo, acho que ele não vai perder. Meu time ficou barato, hein? Sobrou 74 cartoletas? Pode ser. Ah, tá bom. Do céu. Olha o meu time quanto tá custando aqui. 146, sobrou 50 cartoletas. Tem muita cartoleta, hein? Olha o meu time quanto tá custando aqui, ó. Rapaz, 107. O meu ficou 120. Ô, Márcio, desculpa a brincadeira, né? Por isso que você vai apontar abaixo. Ó, vamos ver, né? Olha aí, agora foi formado, hein? É, ó... Tá acreditando, hein? Ó, hoje o Fernando Nunes, infelizmente, não entrou na nossa live. A gente tá tão na expectativa que ele entra aqui pra gente fazer... Não, ele não quer, não, né? Não, ele não quer. Vocês querem passar o time ali? O capitão, o capitão, né? Quem escolheu a última vez? Foi eu. Foi você? Foi eu que escolheu. Então, vamos deixar o Márcio, né, cara? O Márcio já está... Tem duas coisas que eu sou ruim pra escolher. Goleiro e capitão. E é o essencial do cartolo. Não, é o essencial, né? Tiago Neves. Pronto. Olha, derrubou a cara aqui. Tiago Neves. Tiago, ele é ansiedade pra comer salgado. E aí? Vamos passar o time a limpo? Vocês podem passar que eu tô sem óculos, eu tô mais nervoso que furou meu pneu. Você tá mais nervoso que o Márcio hoje? Deixa eu ver. Não, tá lá. O Márcio tá suando, dá moedinha. O Márcio já tá suando. Passa aí a limpo então esse maravilhoso time e eu começo. É, começa vocês aí. Fernando Miguel do Vasco. Tá aí, tio, seu jogador. Bruno Mello do Fortaleza. Danilo Avelar. Pablo Mari. Leandro Castan. Tiago Neves, o Capitão. Tiago Gagliardo. Fred Guarim, do Vasco. Wellington Paulista. Rony. Fred Cone. Abreu... Abreu. Abreu. Abreu Braga. Que fase, o Capitão e o Tiago Neves. Que fase. E se eu surpreender vocês e colocar o Fred de Capitão no meu time e pontuar mais que vocês? Parabéns. Não vou apostar nada, tô brincando. Bom galera, então ó, infelizmente o campeonato tá chegando ao fim, vocês vão ficar aí uma boa temporada sem esse maravilhoso programa, o Márcio vai sentir saudades do Luiz, o Luiz do Márcio e vice-versa. Eu... Tá pertinho de mim, né? Podemos ter novidades ainda aí, né? Olha! Podemos ter novidades. Tem novidades, tem novidades. O Cartola encerra as atividades nessa temporada, mas a gente pode voltar aí ainda com algumas dicas. É, com dicas falando de programa. É verdade, a gente pode ir no... O campeonato brasileiro vai acabar. Mas tem as prêmios do Paulistão. É, a gente pode conversar, explicar, dar dicas, você pode se inscrever pagando a gente. Tô brincando, gente. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Rapaz, Marcio, eu tô gostando de trabalhar, rapaz. Eu ia falar pra você. Eu gosto de vir aqui. O trabalho é... Dignifica o homem. Eu venho aqui pra comer coxinha. Daniel Ribeiro. Márcio, só não coloca ninguém do Galo, porque tá feio, hein? Verdade, rapaz. O Daniel é atleticano. Eu entendo você, Daniel. Tá complicado, hein? O Galo realmente tá deixando... Tá no suspeiro. Nem no jogo do bicho tá saindo. Tá complicado. Abraço, Daniel. Você tá jogando bicho? Não, eu conheço só. Ó, rachou a tela do meu celular. Pessoal, eu fico por aqui. Um grande abraço, Marcião. Obrigado, Luiz. Nós fizemos 25 agradáveis minutos de programa. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marcião. Suas considerações finais. Primeiro, Marcião, pra não poder ficar na resenha. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. Continue participando. E até semana que vem com mais um Cartoledos Brasil. Abraço. Galera, uma boa tarde. Obrigado pela audiência, por acompanhar a gente. Agradecer a Erika, esse maravilhoso salgado que ela manda aqui pra gente. Salgados. Salgados. Abreu. Um beijo pra Dona Jo, pro Vitor, pra Júlia. Agradecer nosso amigo Josué pela paciência aí com a gente. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. A gente se vê na próxima edição. E vai, Parmeira. Vai, Parmeira. Agradecer a Erika.